Bom, essa palestra, eu vou mostrar aqui vários pequenos exemplos didáticos que eu uso para falar sobre alguns recursos de metaprogramação da linguagem Python. E, na verdade, eu fiz um slide para essa palestra, que é esse daqui, que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem querer anotar essas URLs, porque é onde está... Bom, tudo que eu vou mostrar está, na verdade, nesse primeiro repositório. Esse repositório ProPython é um repositório que eu criei há um tempo atrás, onde eu vou colocando exemplinhos de código que eu uso para explicar conceitos da linguagem. Lá tem mais de 300 exemplos, geralmente são exemplos curtos, que ilustram um determinado conceito. Eu vou mostrar alguns desses exemplos para vocês aqui hoje. Especificamente, os exemplos que ficam na pasta chamada metaprog. Bom, e no GitHub eu tenho o meu repositório lá, a minha área lá, alguns repositórios. E a Bireme é a empresa onde eu trabalho. Tudo que a minha equipe faz lá na Bireme é open source. Então, lá tem coisas maiores. Inclusive, tem sistemas completos em Django, um sistema completo em Django, que já está em produção. Bom, então, eu agora vou começar a mostrar código. Essa palestra não é tão voltada para principiantes quanto foram as que eu dei ontem. Mas, então, eu vou começar a mostrar código. E, basicamente, todo o código que eu vou mostrar está nesse primeiro repositório aí no ProPython. Então, é o seguinte. Deixa eu só pegar um papel aqui. Para eu não esquecer de uns assuntos. Então, é assim. Então, a primeira coisa que eu me propus a falar aqui. Bom, revisão de conceitos sobre atributos em Python. Então, vamos começar. Na verdade, eu vou começar mostrando um exemplo de uma demonstração de um tipo de trabalho de metaprogramação, que é essa classe bicho. Eu vou instanciar um bicho. E é divertido como... A minha esposa sempre gosta de falar que ela acha divertido como tem um monte de verbos na língua portuguesa, eu acho que tem outras línguas também, para descrever os sons que os bichos fazem. Por exemplo, eu posso falar para o bicho, o bicho latir. Mas eu posso falar para ele, xilrear. Eu posso falar para ele, urrar. Sei lá. Tá? O que mais? Fala aí um verbo ou outro. Uivar. Opa. Piar. Piar. Certo? Então, esse exemplo eu fiz quando eu estava dando um curso na Globo.com e a sala estava lotada de javeiros e rubistas, basicamente. E os rubistas queriam saber, pô, porque Python não dá, cara. Python não tem método missing. Realmente, em Ruby existe um método lá, chamado método missing, que você pode implementar para fazer esse tipo de brincadeira aqui. Não, dá para usar para fazer coisa séria, lógico. Então, quando eles falaram disso, eu preparei esse exemplo, no dia seguinte eu mostrei para eles. Então, eu vou agora mostrar a implementação. E mostrar a implementação vai servir para explicar para vocês alguns desses conceitos que tem por trás desse tipo de mecanismo. Então, a primeira coisa que é interessante a gente ver, antes de mostrar a implementação, eu quero falar uma coisa que é a seguinte, né? Em Python, a interface pública dos objetos é formada de atributos. E alguns desses atributos podem ser invocáveis e outros não. Então, existe esse conceito uniforme de que os métodos e outras coisas que não são métodos do objeto, são todos atributos do objeto. É por isso que não faz sentido em Python ter uma coisa chamada method missing. Porque, na verdade, o que a gente trata, quando a gente faz esse tipo de metaprogramação, não é a falta de um método, é a falta de um atributo, que pode ser um atributo invocável ou não. Certo? Porque em Python a gente pode fazer isso aqui, né? Eu posso falar que X é igual a B.piar. E depois eu respondo o que é o X. X é o método associado B.piar. Bound method, método associado, quer dizer que é um método que está vinculado a uma instância. Porque quando eu fiz essa atribuição aqui, eu estava... eu me referia ao método associado àquela instância, né? E eu posso, então, depois invocar o X. Certo? Esse mecanismo não existe exatamente igual em Ruby. É diferente. Então, vamos ver como que é a implementação dessa classe bicho. Então, eu implementei só por... Ah, uma coisa que tem muitos... A maioria desses meus exemplos, que vocês vão encontrar nesses repositórios, principalmente esses exemplos didáticos, eu tenho doc tests, tá? Quem aqui já ouviu falar de doc test? Oh, legal, muito bom. E quem aqui usa doc test de vez em quando? Legal. É, o doc test é assim. Eu acho que como recurso didático, de documentação é interessante. Como recurso de teste mesmo, para fazer cobertura de teste e tal, ele não é tão legal. E ele tem um problema, inclusive, com... Ele não lida bem com acentuação, infelizmente. O mecanismo de doc test tem uma... Aí tem uma boa coisa para falar com o Jim Fulton a respeito, porque ele é um dos criadores do doc test. Bom, então, o que acontece? Como é que funciona, né? Se você executa esse exemplo, né? Ele vai chamar o doc test, né? Então, isso é só para comprovar que o que eu estou falando funciona mesmo, tá? E aqui está a implementação, né? Então, muito bem. Como é que é a implementação? Primeiro, eu tenho um método PR, que é um método simples, tá? Daí, eu tenho... Eu vou pular essa definição aqui. Vamos chegar nessa aqui, depois a gente volta para aquela, tá? Essa... Essa... Essa aqui é um método especial da Ander Gerater. Então, não sei se estava todo mundo aqui ontem, né? Mas eu tenho adotado essa convenção do Steve Holder de pronunciar o Ander, Ander, na frente e atrás, como Dunder. Então, aqui é o Dunder Gerater, o Dunder Name, Dunder Name, né? Então, o Dunder Gerater é um dos métodos fundamentais para você fazer metaprogramação. Então, como é que funciona esse método? Ele funciona assim. Se você está acessando uma instância, um atributo na instância de bicho e esse atributo não existe, depois que o Python constata que o atributo não existe, nem por herança, entendeu? Porque tem um mecanismo de herança, né? Então, ele vai olhar na instância se tem o atributo, porque em Python, uma instância pode ter atributos que não tem na classe, né? Então, vê se tem na instância, depois vê se tem na classe, depois vê na hierarquia de herança. Se não teve, não encontrou, aí ele chama o método Dunder Gerater. E aqui, esse exemplo tem uma pegadinha, né? Porque como eu estava querendo imitar o mecanismo do método Missing, no caso, esse exemplo, ele faz o quê? Ele, aqui dentro eu criei uma função. E eu devolvo a função. Tá? Então, como é que funciona isso? A função que eu estou criando, ela recebe como... Essa função sonar, ela chama... A função fazer barulho, passando como parâmetro o nome. Tá? Que o nome, o que é o nome? O nome é o nome do atributo... Desculpa, eu não expliquei isso. A assinatura do método Gerater é, primeiro, a instância. Segundo, o nome do atributo que foi procurado e que não foi encontrado. Então, de posse desse nome, eu chamo a função fazer barulho, passando o nome e vou fazer o som só uma vez. Tá? Deixa eu demonstrar a função fazer barulho. Ó. B ponto fazer barulho... Sei lá. Tá? Então, essa é o que faz a função fazer barulho. Então, é o... O barulho que vai ser feito é um barulho... Basicamente, o... O nome que foi passado, sendo que se termina com... Com... R... Eu troco... Só para mostrar um processamento, assim. O finalzinho aqui. É isso que faz o replace aqui. Tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui? A função fazer barulho, ela devolve uma string repetida x vezes. Beleza. Agora, essa função, ela é usada dentro do sonar. Então, o que está acontecendo aqui é que... Quando eu acesso um... O que é importante aqui desse exemplo é o seguinte. Quando a gente fala... Quando a gente fala... É... B, o, e, var... Olha o que aconteceu. Entendeu? Se eu não invoco... Vocês estão vendo aí? Ó. O que acontece é que eu estou construindo uma função aqui, customizada, né? Usando o nome, né? Que foi passado. E usando o serviço, delegando, né? A operação para fazer barulho. E aí eu devolvo essa função. Tá? Então, o que acontece quando eu acesso qualquer atributo aqui, é que ele me devolve a função sonar. Tá? Só que essa função sonar, que eu estou recebendo, ela tem... Eu estou usando aqui o mecanismo de closure. Tá? Quem é que sabe o que é closure? Então, mais ou menos um terço. Então, é assim, ó. Projura um negócio que está ficando na moda, porque em JavaScript moderno, agora se usa muito para fazer programação, né? E a ideia é a seguinte, ó. Como que... Se é sempre a função sonar, por que que nessa hora aqui, a função sonar... Como é que uma hora está associado a... Peraí. Como é que uma hora está associado... É sempre a função sonar, não é? Ó, essa aqui é a função sonar, e essa aqui é a função sonar. Por que que uma hora ela fala, quando eu invoco, ela fala bala, e outra hora ela fala uivo? É por causa da ideia da closure. Tá? O que que acontece? É que essa função sonar que eu devolvo, como resultado do geráter, né? Essa função sonar, ela foi criada dentro de um ambiente. Ou, na verdade, não é sempre a mesma função sonar. Ah, esse é um ponto crucial. Percebe que os ID são diferentes. Tá? São diferentes instâncias da função sonar. Tá? E cada uma dessas instâncias da função sonar, foi criada num contexto de nomes diferente. Esse contexto de nomes é que é chamado de... Que é a ideia de closure. Tá? O... A palavra nome aqui, é uma variável local do método de UndergetAter. Tá? Então, quando o UndergetAter devolve o sonar, esse valor está associado aqui dentro. Tá? E aí, essa instância, ela conhece esse significado desse valor. Uma outra instância vai conhecer outro significado desse valor. Tá? Então, é por aí. Comecei por um exemplo meio cabeludo. Mas, enfim, vamos nessa. Ah, tá? Bom, então é assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma... Dar uma explicação geral primeiro. Deixa eu achar aqui um material. Eu tenho um HTML aqui, que dá um resuminho desse tema. Então, olha aqui, ó. Então, vamos começar de uma coisa mais básica. Quer dizer, eu estava falando desse método aqui, ó. GetAter. Tá? Que é invocado somente quando o atributo nomeado não é encontrado na instância e nem nas superclasses. Né? Além desse método, existe o método SerAter. Né? Que é para você setar um valor. Quer dizer, como é que funciona esse método SerAter? Tá? Ele é invocado sempre que há uma tentativa de atribuição do atributo nomeado. Tá? Independente se o atributo existe ou não. Tá? E tem o Delater. Nossa, foi parar aqui o Dunder. Mas, enfim. O Delater, que está escrito errado aqui, né? Ele é invocado quando alguém tenta deletar um atributo. Que é uma coisa que a gente não faz muito no dia a dia. Mas, é possível, certo? Em Python, você pode falar Del. B.Piar. Ah, não. Mas, aqui. Isso aqui é... Esse atributo é o Dunder. Tá. Então, eu terei que fazer assim, por exemplo. B.Nome. Igual a FIDO. B.Nome. Del. B.Nome. Então, o que acontece? Na hora que eu estou chamando isso, ele vai chamar o... Se estivesse na classe aquele método Dunder. Delete. Que agora... Não tem mais. Opa. Olha que aconteceu. Esse tipo de coisa acontece direto quando você está trabalhando com metaprogramação. Tá? Você cai nas próprias loucuras que você inventa. Tá? Então, por isso, tem que usar com cuidado. E, de preferência, depois de uma noite bem dormida, que não é o meu caso. Tá? Mas, enfim. Foi legal essa coisa que aconteceu. Mas, é assim, ó. Então, você tem esses métodos aqui que servem para você controlar, para você tratar determinadas situações de acesso a atributos. Só que, eles, na verdade, o nome deles é parecido com o nome de umas funções primitivas que tem no Python. Porque isso é a primeira coisa que você tem que saber, na verdade, sobre metaprogramação em Python. É que você tem esse jeito, em tempo de execução, de acessar um atributo arbitrário qualquer de um objeto. Você passa o... Chama gerata passando o objeto e um mais string, que é o nome de um atributo. Tá? Eu já respondi dúvidas na lista do Python Brasil. Eu já vi, eu não sei se eu respondi, mas alguém respondeu, sei lá. Mas, eu já vi alguém perguntando sobre eval no Python. Como é que faz eval? Na verdade, o cara queria fazer eval porque ele queria fazer isso. Normalmente, não precisa fazer eval em Python. Tá? É muito difícil. Eu não conheço... É raro ter casos justificados de eval em Python. Então, porque elas têm os mecanismos mais apropriados de fazer programação, metaprogramação. Tá? Só tem esse outro aqui que você pode checar se um atributo existe. Tá? E o interessante é que o jeito que isso aqui funciona é que ele chama o gerater. ou seja, no nosso caso aqui, como o nosso gerater sempre devolve alguma coisa, eu posso... O pessoal pronuncia resater, gerater, assim, essa coisa aqui, né? Vamos, tem que ser uma string. Qualquer atributo que eu perguntar, ele vai falar true. Certo? Porque a implementação, isso que eu documentei aqui, né? É que a implementação, ela, ela, do resater, na verdade, ele usa o gerater. Tá? Então, aí você tem serater, delater, etc e tal. Tá? Bom. Só que aí tem também um outro método, que é o getAttribute. Entendeu? Tem o gerater. E o getAttribute. Tá? Então, o getAttribute foi inventado nas new style classes. Sabe, essa migração que teve das classes antigas para as novas, uma das coisas que aconteceu foi justamente que foi criado o getAttribute. E o getAttribute, ele é invocado, sempre que há uma tentativa de acesso, antes de tudo, na verdade. Entende o que eu quero dizer? É o seguinte, ó. O getAttribute só é chamado quando o atributo não existe. Mas o getAttribute é chamado antes. Qualquer tentativa de acessar um atributo, passa pelo getAttribute primeiro, se você implementou. Tá? E aí, a consequência disso é que você pode aí fazer coisas muito loucas. Mas é super difícil usar direito esse método. Tá? E, na verdade, eu não recomendo muito, porque esse método foi criado mais complexamente, como infraestrutura. Tá? Porque ele, é a partir desse método que funciona todo o mecanismo de properties do Python. Tá? Bom, então, deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. Oi? Tá. É incrível como o tempo voa aqui. E hoje eu estou meio devagar, então. Vamos lá. Ó. Por exemplo. Isso aqui é um exemplo mais... Não. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Não é isso. Então, aqui tem um monte de exemplos. Vocês podem brincar com esses códigos depois. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um exemplo mais simples. Tá? Ó. É uma ideia idiota, tá? É só uma demonstração didática. Imagina que você tem uma classe romana, que quando você instancia, as instâncias, você tem atributos que são todos os números romanos. Tá? Você chama r.iii devolve 3. Entendeu? Você chama r.mmx e devolve 2.009. Tá? Então, como é que funciona isso? É usando o gerater também. Tá? E eu uso um outro módulo aqui de conversão para romanos, ou de romanos. E se o módulo levanta exceção, eu digo que o atributo não existe. Entendeu? Então, esse é um jeito. Agora, é o seguinte, pessoal. Tá. Realmente, é muito pouco tempo. A gente podia fazer um open space depois com isso aqui, se vocês quiserem. Mas é assim, ó. O mecanismo de properties do Python, a gente... Será que eu vou... Não sei se eu estou bonificado aqui. Então, tá? Então, eu vou pular essa parte. É assim, ó. Lá na Bireme, a gente trabalha com bancos de dados não relacionais. E a gente tem feito uma API chamada ISIS-DM, que usa o mecanismo de propriedades do Django. Deixa eu mostrar aqui um código do... Quer dizer, aquele mecanismo de definição de modelos do Django, em que você define os atributos, fala, por exemplo, nome é igual a um char field, etc. Essas classes que você está instanciando ali, para definir os seus atributos, elas definem uma API de property. Tá? Essa API de property, ela é feita de métodos, tem um método chamado Dunderget e um método Dunderset. Então, agora eu vou contar para vocês o segredo do mecanismo de properties do Python. Vocês vão ter que, depois, dar uma lida para entender, porque não tem muito tempo. Mas a ideia é a seguinte, ó. Como é que você cria uma property sem usar o mecanismo da função property do Python? Se você quiser fazer uma coisa mais sofisticada, como são os campos dos modelos no Django, tá? Basicamente é o seguinte, ó. Você escreve, por exemplo, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Class, pessoa, é uma instância da sua classe de modelo muito louca que você inventou. E você quer poder dizer assim, né? Então, nome igual a campo texto. E aí, uns parâmetros quase que aqui, tá? Percebe que isso aqui, isso aqui é familiar, né? Para quem conhece Django, né? O que está acontecendo aqui? O que você está instanciando aqui? Você está instanciando um objeto que implementa uma API de property, tá? O que acontece é que se você for olhar na implementação desse nome, ele tem um método chamado get, e ele tem um método chamado set. Então, basicamente, uma property em Python é uma instância que tem um método get e um método set, e que é atributo de uma outra instância. Então, o que o get atributo do Python faz? A magia que ele faz é, quando você escreve, por exemplo, se eu tenho uma pessoa p, quando eu acesso p.nome, o método get attribute do Python, ele olha, o que é o nome? O nome implementa get, porque em Python a gente não tem interfaces formais, né? Então, na verdade, isso aqui funciona na base do duck typing, tá? Ele vê assim, este nome, esse objeto nome, implementa um método get, então daí, o Python, na verdade, para executar isso, ele faz isso, mais ou menos, tá? Entendeu? E aí, a magia funciona. E como tem o nome, tem o get, tem o set, tem o delete também, etc e tal. Então, você percebe que são os mesmos conceitos aplicados em vários níveis diferentes. Você tem a função genérica para fazer get set, você tem o get attribute, etc e tal, aí você tem os métodos mais simples, get attribute, etc, etc, e você tem, quando você cria properties, na verdade, você está definindo get set, tá? Então, eu ia falar aqui, imagina, viajei totalmente. Eu prometi que ia criar uma metaclasse para gerenciar descritores e suas classes de modelo. Eu só vou contar o que é isso, mas depois eu posso, se vocês procurarem lá o código, se vocês me escreverem, eu respondo apontando para os lugares certos, tá? Meu e-mail é Luciano, arroba, ramalho, ponto org. Então, o que acontece? Por exemplo, uma coisa que a gente precisou fazer, foi a primeira vez na vida, eu trabalho desde 98 com Python, tá? Metaclasse é um assunto hiperesotérico, né? A primeira vez na vida que eu tive justificativa para mexer com metaclasse foi, tipo, o ano passado, tá? Então, uns 12 anos depois. Por que eu tive que mexer com metaclasse? Porque a gente queria fazer esse sistema de propriedades para lidar com os nossos bancos de dados esquisitos lá, e a gente queria gerar formulário a partir desses modelos, como faz no Django. Só que, na hora de gerar formulário, importa a ordem dos campos, percebe? Eu quero gerar o formulário, eu quero que no formulário os campos apareçam na mesma ordem que eles foram declarados aqui. Só que isso esbarra num problema, porque dentro do Python, isso daqui é representado como um dict. Todos os atributos dos objetos são representados como um dicionário. e os dicionários em Python não mantêm na ordem nenhuma. Então, foi aí, como é que faz para resolver esse problema? Você tem que criar uma metaclasse. Por quê? Uma metaclasse é um tipo de novo de classe. Basicamente é isso. Porque as classes em Python são objetos. Né? Certo? E, então, mas é uma... Normalmente, as classes em Python são instâncias de uma classe chamada type. Então, a classe type é a metaclasse padrão do Python. Quando você fala que o objeto... Quando você fala que a classe herda de object, ela, na verdade, é uma instância de type. Percebe? A classe herda de object, mas ela é uma instância... São diagramas UMR diferentes. São setinhas diferentes. Ela é uma instância de type. Então, justamente, uma função fundamental de uma classe é criar objetos. Montar os objetos. Então, eu tive que criar uma metaclasse porque eu precisava montar um objeto, ou eu precisava monitorar a montagem do objeto para perceber em que ordem os nomes estavam aparecendo. É baseado... Isso aí eu estudei num livro de Django, como é que fazia isso, e como que eles fazem isso no Django. E aí, eu implementei uma coisa parecida. É um código, não é muito complicado, dá umas, sei lá, 40 linhas de código. É difícil de entender. Tá? Então, realmente, não teria nenhuma esperança se eu conseguisse explicar isso para vocês aqui hoje. Mas, se vocês quiserem lá no OpenSpace, eu posso mostrar essas coisas. Tá bom? Alguém tem perguntas? Tempo escutado. Uma, uma, vai. Levantou a mão lá. Quem que levantou a mão? Só uma. Eu fiquei com uma dúvida. De novo, você... É. Eu fiquei com uma dúvida. De novo, você falou sobre o método GetAter lá. Se dentro do meu método, por acaso, eu precisar usar, fazer alguma coisa, fazer uma verificação, por exemplo, eu dou um GetAter, alguma coisa, algum nome. Dependendo desse nome que eu receber, eu tenho que fazer uma coisa, senão eu tenho que pegar um atributo da classe mesmo, normal. Sim. Se eu chamar dentro daquele método, Under, Under, GetAter, o GetAter, ele vai entrar no loop infinito? Sim. Vai. Vai. Então, é o que acontece. Quando você faz esse tipo de coisa, você começa, às vezes, a ser obrigado a fazer outros tipos de acesso. Por exemplo, acessar direto o DICT da instância para ver, para acessar os atributos e tal. Tem esse tipo de coisa. Tá bom? Então, pessoal, terminou o tempo. Eu queria pedir desculpas para vocês, porque hoje não estou muito bem, mas, enfim, estamos aí. E eu gostaria de mostrar para vocês, quem quiser, quem tiver interesse, eu posso mostrar mais coisas aí no open space. Valeu, obrigadão. Obrigado. Obrigada.